Quem gosta do futsal vai ficar feliz de assistir aqui. A partir de agora, daqui até o jogo, concentração mais do que o total do que a gente já vem fazendo durante a semana, e acho que é isso. Acho que a concentração passa por todos os pontos do jogo.